Olá, mulheres de Deus, guerreiras em Cristo. Aqui é Márcia Montenário, do Mulheres que Edificam Lares, devocional, orando com os salmos. Hoje iremos meditar no Salmo 58, escrito e comentado pela querida Adriana de Paula. Salmo 58, 11 Então dirá o homem, Deveras há uma recompensa para o justo, Deveras há um Deus que julga na terra. Este é um salmo difícil, é difícil até de ler. Os estudos mais avançados dificilmente podem compreender alguns dos versos. Além disso, a situação que descreve é muito estranha para nós, quando Davi expressa prazer na destruição de inimigos, sentimento que abala o sentido cristão. Davi começa esse salmo indignado com a falta de justiça e violência. Quantas vezes também nos pegamos indignadas com a falta de justiça que nos cercam? Apesar de toda indignação que nasce em nosso coração, ao ouvir as injustiças feitas por aqueles que se acham poderosos, quantas vezes ficamos indignadas por ver tanta violência e barbáries praticadas pelo ser humano? Quem não se lembra daqueles dois homens sem teto que morreram após comerem uma marmita envenenada? E daquele homem, negro, que foi espancado até a morte em uma grande rede de supermercado? E ainda, daquele menino que foi morto e esquartejado pela própria mãe e namorada? Quanta indignação! Essas cenas trouxeram o nosso coração. E quanto à injustiça? Ah, são tantas! É o pai de família que, apesar de ser qualificado para uma vaga de emprego, não é selecionado por causa da sua cor. É o jovem que não tem oportunidades por causa da sua classe social. É a mulher que não pode desenvolver o chamado de ensinar e ministrar na igreja, simplesmente pelo fato de ter nascido mulher. São tantas injustiças contra os negros, os mais necessitados e a mulher. Mas o nosso consolo em meio a tamanha violência e injustiça, é saber que Deus irá julgar, tanto o grande quanto o pequeno. Ninguém vai escapar do julgamento do Senhor. Por isso, podemos declarar, deveras há um Deus que julga na terra. Minha querida, se você está sendo injustiçada, ou se a violência bateu na porta da sua casa, não se esqueça que há um Deus que julga na terra. Creia que o Senhor sairá em sua defesa. Ele irá defender a sua causa. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento elevamos nosso pensamento até seu trono, primeiramente para te agradecer, ó Pai, pela paternidade que tu tens para conosco, pela identidade em Cristo, ó Pai. Somos filhas de um Pai cuidadoso, zeloso, misericordioso, e um Pai que é justiça, um Pai que guerreia as nossas causas, um Pai que com certeza defende as nossas causas. Senhor, não nos deixe, Senhor, agir com a força do nosso braço ou com as nossas mãos, mas ser tu o nosso advogado, ser tu o nosso juiz. Em nome de Jesus, já te agradecemos pelas causas que temos ciência que tu nos defendestes e por aquelas causas que nem imaginamos a tua defesa. em nome de Jesus, amém.